Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Rui Pedro e Jéssica foram visitar o Museu da Chanfana, Miranda do Corvo. Então, o Rui está aqui a dizer que é do tempo desta televisão. Como antigo o Rui é. Esta é a primeira vez que eu tinha uma ITP. E eu, para chatear a minha avó, eu carregava assim os dois botões e deixava de dar. Depois ela ligava para o meu pai. Ó Zé, a televisão deixou de dar outra vez. Eu ria-me lá. Agora estão a ver? De onde é que sai esta peste? Foi desta peste. Portanto, este Parque Biológico da Serra da Luzã tem um museu também ligado à evolução do ser humano. Tem um monte de temas também muito interessantes para mostrarem aos vossos pequenotes. Para verem como é que era o tempo antigo. Isto realmente é muito, muito giro de se ver. E hoje em dia acho que faz falta percebermos um bocadinho de onde é que veio toda a história atual. O Museu da Chafana tem pratos incríveis. Nós optamos por pratos muito mais simples porque somos um bocadinho esquisitos, eu confesso. Mas tem pratos típicos. A chafana, a serrabulho. Entre outras iguarias que vocês podem experimentar aqui. Tem pratos de carne, vegetarianos, de peixe também. Estava tudo incrível, tudo caseirinho. A comida era mesmo maravilhosa. Portanto, uma vez que venham aqui à zona de Miranda do Corvo, a Coimbra, a Condéixa, o que quer que seja, é muito pertinho. Isto é, fica no Parque Biológico da Luzã. Portanto, visitem, venham cá porque vale mesmo a pena. Deixo-vos com umas fotos de Isaac, o filho deste casal maravilhoso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!